Agarra, feeling. Mas não faz... Ah, está a fazer, está a fazer. Mas faz no instante. Já está. Não consigo apitar, mas também apitar. Ah, esse carro é luz pelo fora. Aparece vermelho. O teu aparece a vermelho. Vote, nico. Vossas regras aparecem vermelho. Tu apareces BDR2 a vermelho. Olha, primeiro é objectivo. Onde é que é? Onde é que é? É aqui perto, é aqui perto, é aqui perto. Bora, caga no João, caga no João. Oh, então... Não estás de carro? Estou. Então bora. Ora com o objectivo, estamos a 1.200. Já marquei. Eu vou te seguir da hora que eu não estou a ver. Eu desapareceste aqui? Logo. Já estou a seguir, estou a seguir. Assim tem mais piada. Tomas os três. Contarmos a ver pandoleiros quaisqueres. Ah, e assim... Não vemos uma data de coisas azuis. E matamos tudo, podemos matar tudo o que mexe. Eu vou acampar, à espera que alguém vá aí. Aqui nesta cidade. Mais vale iremos acampar no Air. Aqui nesta cidade. Não, agora para a coisa. Aí está aqui fundo. Sim. Bora, 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 bora. 500 metros. É grave que eu não sei se tem NPCs. Eu tenho gunner, não sei. Eu também tenho gunner, não sei se tem balas. Ah, também não sei se ninguém tem balas. Eu tenho as minhas cenas acordadoras, por isso. Tem NPCs, tem NPCs. Tem? É ali ao pé do NBT, não é? Espera aí, vou... Pode disparar? Estou a disparar eu. Estás a disparar para quem? Para os NPCs. Vai cá se não está. Ah, não está de outro à frente. Marquei, não sei se viste. Valiam andar em seco. Vou me aproximar. Estão meu. Estão me aproximando. está ali eu acho que esta com um rpg um rpg? passa o ganja febre eu não sei se isto tem gunners mas não fui morreu? morreu eu tenho que sair daqui perto queres levar isto ou não? vamos lá ver se tem guias acho que isto não tem coisa eu vou te proteger peraí vou pegar ah isto ainda é possível parece estar todo ferido ainda é possível ter um npc aqui atrás peraí só os 7pcs morrem todos quando aparecer mission complete isso é que não dá para roubar ainda vou voltar para o jeep está a ver um carro? é jo mission complete já foi agora já agora fomos agora já pode levar mas não sei se tem alguma coisa de especial peraí ah isto é radar deploy radar gear gear não tem nada olha isto dá para fazer olha fixe vou fazer ele unpacking radar station 13 15% não sei o que é que vai sair daqui tenha cuidado será que é um satélite grande? não faço ideia peraí Eduardo acho que é melhor protegerte aqui nesta parte aqui não sei o que é que é este tanque este tanque se calhar fica aqui não tem ganho mas não quero isto para nada tenho é que fazer um hill aqui oh tanque então falta quanto tempo? está a 71% ouviste-se do ha 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 oh gajo está rodando sou eu eu já dou aqui um hill dá para fazer hill aqui este caclo 95, 97, 100 é ok oh o que é que é isso? oh tira o BTR daí o que é que é aquela merda? tem aqui caixas de guns e tudo ai é com caralho por que é que a gente deixou isto aqui? simplesmente parados dá para fazer repack faço repack espera aí deixa só apanhar as guns temos é que escolher um sítio ai caralho esta cheia de armas isto repack radar eu não consigo aceder também não lol então o que é esta merda faz? mas ainda é só o tanque isto é só para ficar bonito é é não pode ser então a sério? o repack radar é para que? é para apanhares tudo outra vez será que? oh isto é só enfeite estás a brincar será que? é é é não vamos fazer repack não 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 vamos andar aí juntos vamos andar aí juntos e... olha tem pulando um gajo enemy players como é que sabes? dá para dizer lá general thora as enemy players está em... não tem general thora está em 66% eu não o idade não eu não não eu não eu não não te Esta nova é toda tiro. Ah tu fixe, bora. Querem marcar outro sítio? Querem ir ao airfield? Airfield? A gente vai lá para... Ah! Estão? Ahn... Para como quiser. Eu vou para onde quiser. Está em... Starry Sober Anime Players na General Store. Querem ir lá? Claro. Já marquei. Ah, devem estar lá para o Forge, para o Forge, caralho. Eu só apareço sempre lá. Onde é que está marcado? Está para aqui. Estou aqui quem me marcou. Quem é que me marcou? Eu. E o Jota também está aí para lá. Jota, me marcaste? Não. Marquei. Marquei. Estou aqui para ver. Música Isto é lagardo. É. Já vem aqui lá. A minha é assim. Onde é que está o... Estou à vossa direita Já te vi, já Oi, oi Estão Descontrodei Se não me esqueçam que a vossa anda mais rápido que o meu De cavalaria, caralho Eu não sei que a vossa Eu não sei que a vossa Lol Isto é de timo, não é a cavalaria Ai, ai E agora a gente tem que subir aqui O outro E agora a gente tem que subir aqui O outro Ih, o meu quase não soubeste da merda Hahahaha Até lá estão, meus amigos Espera ai Estão Olha lá, não dá fumo a fumo Não vejo fumo nenhum Eu só vejo o fumo que vocês estão a largar Ah, já vi Se não é fumo é pó Pá Come pó No meu pé Olhe um heli Ele levanta a voo Não, olha aqui Está ali a frente Dá-lhe Isto não tem coisa Isto tem gaia de míssil, meu Tem? Quase certeza Pode disparar? Eu te vou disparar Espera ai, espera ai Deixa-me ver onde é que ele está Está ali, estou acertando o gajo Onde é que o gajo está? O gajo está a lançar pelo airs, lol Estou acertando a arma Estou acertando a arma Eu não o vejo Já não o vejo também Olha, estou a marcar Quem é que está a marcar? Era eu? Não Alguém estava a marcá-lo Está aqui um gajo perto E no radar Eu não tenho radar Isto não me parece aqui nada Bora, bora Siga, 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 siga Ok Vamos estar parados por dentro Estou no mesmo sítio Deixa-me ver se está a gajo lá Ainda está a gajo lá Ainda está a gajo lá Na Store É ali, não é? Não, estamos a 1300 Aqui é um L3 E esta cidadezinha é o que? Deve ser 9 e eu até Stere Ah, a gente vai para outra, não é? É Estou quase a acabar as munições Estou com 60 munições Ah, pois eu estou aqui que eu tenho muitas Let's go, let's go, let's go Estão atrás de mim? Sim, sim Não, sim, sim Vou deixar sozinho Bomba, eu encontro uma árvore Bomba Obrigado pela ajuda Estamos a visitar Nada 500 metros, querem ver daqui? De cima? Já, a gente vem é de cima Vou parar da aeroporto Vou parar daqui a pouco Não sei onde é que é a Store Vou marcar mesmo a Store no mapa Supostamente esta deve ser a Store Ah não, esta deve ser a Store Não sei onde é que é a Store Vou marcar mesmo a Store no mapa Supostamente esta deve ser a Store A Store Sim, eu Ah Só tenho 90 tiros nisto Não tenho nem que fazer Será que a Store é no coisa? Está ali um gajo A de cala boa Loll Gunner! Onde é que estás a disparar? Não conseguem ver? Não. Ele está-me a disparar. Eu vou batar o oagano, onde é que estás? Ele deixou uma roda. Matou-me! Como é que matou? Já o vi, já o vi, já o vi. Como é que matou, pá? Não sei. Já foi. Eu estava com o que? Não sei. Reventou o teu carro. Tremou o tanque. Isso é impossível. Quem é que está a esperar? São vocês? Não, não, eu não. Morreste? Não. Ah, não. O meu skill vai. Melhor. Acho que matei outro. Não, está lá. Tenho que fazer o Konect e voltar a fazer Konect. Está fixe. Só vocês estão a esperar, não? Não, eu morri. Eu morri. Calma, mataste um, mataste um. Já matei dois. O meu carro está fodido. Tem a Wayne mexe no vermelho. Morri. O meu carro começou a arder, meu. Quem não sabe? Estas podem nascer em mim. Espera aí que eu estou na cidade. Nascer em... Nascer. Como é que eu nasci em ti? Estar em Sober. Ok. Fixe. Espera, eu também vou nascer aí. Não saís de perto de Estar em Sober. Espera aí. Vão ver o que é que eu se tinha. O chupi-choque. Ah pá, mas como... Eu estou... Vejam no mapa de players aqui. Lock and load, sir. Os vão abrir o mapa de players aqui. Está. Está? Hã? O que é que diz aqui? Está vermelho. Diz enemy players e não sei o quê? Diz. Olha, Towns não aparece nada em Towns nem... Beacons. Eu já não sei muito bem para onde é que eu tentei matar. Não consigo aparecer em vocês. Star e Saber. Nas Towns. Não. Não há nada em Towns. Então nós estamos cá. Pois, mas não está nada. Eu acho que tu já não estás na nossa coisa, na nossa Team. Espera aí. Pai não. Já não estás. Não. Confidei. Já está. Vês alguém? Vou apanhar o Mane do outro. Queria ver se o corpo dele, só que o corpo do homem deu um salto que eu não sei para onde é que ele foi. Eu acho que os corpos desaparecem logo aqui. Também acho que os corpos desaparecem logo aqui. Mas... Para não haver lag. Ah, isto é um sinal deitado ao chão. Estás em algum veículo, João? Não. Estás onde? Estou ao pé onde tu estavas. Estás só dás uma volta e vejo. Agora se quiseres vir para o pé da gente, suicida-te. E aí eu vou fazer... É... Não. É respond, não é? É isso mesmo. Está rumo. Não. General Store é esse Friendly Player. Já não está aqui ninguém. Estás.